Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então, maravilha! Sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite e JL. Então a partir de agora, se acomode no seu sofá, na sua poltrona, na sua cama, no seu carro ou até mesmo no vaso sanitário, aonde você se sentir à vontade para assistir esse vídeo. Prepare aí também seu balde de pipoca, sua jarra de suco, sua fanta laranja. Vamos agora assistir mais um vídeo do canal Edson Leite e JL, que este vídeo de hoje está demais, pessoal. Então, vamos acompanhar agora esse vídeo. Roda aí! Olá meus amigos, eu sou o Edson, estou aqui de volta no canal Edson Leite e JL. Voltando aqui, falando do mouse. Usando o mouse aqui, eu realmente tinha achado alguma coisa diferente, eu não sei se era o jeito de pegar o mouse, o formato da minha mão que não se acostumou com ele ainda, o encaixe no mouse, sei lá, dá muitos gosteiros. O tamanho, a luz, tinha uma coisa que eu estava estranhando nele, achando estranho. Aí eu descobri agora, gente. Sabe o que é? Esse mouse é mais pesado. Caramba, gente, esse mouse aqui pesa uns 3 quilos, gente. Que é isso, o outro era pesadinho, né? Mas comparando com o primeiro mouse que eu tive, vou puxar bem levinho, levinho. Olha isso aqui. Esse mouse aqui foi o primeiro que eu tive, 3 anos eu usei no computador da marca Pixel. Realmente, esse aqui, a tecla direita não está mais funcionando. Aí, realmente, eu recebia mais, só tecla de rolar isso aqui. Até o leitor óptico também dele aqui, eu testei ele, também não funciona mais. Esse mouse aqui, gente, é um peso, o que é isso, cara? Tem que ser aqui, eu estou levantando um caminhão, um PC inteiro. Aqui está, gente, olha aqui, é o apoio de mouse, tudo, teclado. Gente, sabia que tem gente que tira o sal do meu antigo teclado que eu tinha aqui, da Clone? Ele está apagando as letras aqui do teclado. Então, como as letras estavam se apagando, eu peguei e coloquei uns adesivos em cada tecla. Ficam uns adesivos azul, assim, um adesivo infantil, todo decorado. Tem gente que tira o sal, nossa, cara, que teclado de gay é esse, teclado mais gay. Mas, gente, era o que eu tinha no momento. Realmente, eu não estava com condição de comprar o novo teclado. Estava funcionando perfeitamente ainda. Mas, com o tempo, as teclas como a Shift, já está começando a falhar a letra A. Tinha que digitar com certa força para poder funcionar com precisão. Aí, eu decidi trocá-lo. E está aí esse outro teclado aí. Aliás, ele é luminoso. Que é um teclado que eu devia ter comprado logo no início, quando eu comprei o PC. Um teclado luminoso. Aí, gente, eu pensando aqui, o que tem de estranho esse modo? Achando estranho demais o modo aqui, olhando, olhando. Aí, agora, se eu vier o peso, né, gente, isso aqui é pesadíssimo, hein. E vou ficar marombado no meu braço aqui e ficar movendo o mouse lá e pra cá. Vai clicar o braço musculoso. Mas, muito bom. Então, esse apoio aqui, vou lavá-lo futuramente. É, por um tempo sem usar o computador. Eu vou lavar esse aqui. Esse aqui está até amaciado. Esse aqui está um pouco duro ainda. Um pouco extraiu. Acho que depois eu mudo. Não, eu vou deixar eles aqui mesmo. Deu muito certo aqui também na bancada. Esses dois apoios aqui de pulso. Na verdade, saco em gel, né, pra teclado. Eu usava o mouse pedaço tão pequenininho. Aí, retirei. Não sei se estão dando pra ver aqui. Essa mancha aqui, ó. A mancha ficou da água aqui ainda, mas não está molhado mais. Acho que está querendo dar água, não. Isso aqui deve ser do limpa-contato. Com o desengribante, vou aplicar e depois essa mancha aqui. Aí, eu vou ter, depois substituir isso aqui pro mouse pedaço rápido. Rápido, rápido mesmo, gente. Que é o melhor. É, mas é incrível mesmo. Eu me movendo o mouse, que é isso. Pesado. Mas, vou me habituar com o tempo. Com o outro mesmo que eu tinha na minha estrela no começo. E ser grande, se habituar com a mão. Esse aqui também vou me acostumar com ele. Com certeza. Vou aqui mais uma vez. Apagar a luz. Que ele fica. Show. Zasso. No escuro. Ele clareia. Tem que só falar dizer aí. É o mouse cabaré. É. Tudo isso aí, a Info Kitchen capricha mesmo nos seus produtos. Não são coisas tão caras. É tipo a marca Raze. Ela não chega isso aí. São bonitos. Muito eficientes. Se não fosse a tragédia que eu gostei com o meu motor mouse. Ele tá ali, hoje até aí. Eu tava usando ele já há um ano e meio. Poderia ter sido o mesmo tempo do outro. Durar três anos. Mas aí aconteceu de afogar o bichinho. Agora aí vou tomar cuidado. E tomar água bem longe do PC agora. Não quero atingir o teclado na próxima vez. Então amigos. Já sabe. Esse foi o vídeo de hoje. Curte, like no vídeo. Já sabe. Clica no vídeo com gostei. Viu pessoal. Não vai cair o dedo. Compartilhe o vídeo. Comentem. E forte abraço a todos vocês, gente. Até o próximo vídeo. Vou continuar navegando aquele PC. Valeu. Meus amigos. Estamos de volta. Acabamos de assistir mais um belo vídeo do canal Edson Neite EJL. E então não se esqueça de avaliar o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve agora no canal. Aí vamos aumentar a família do canal Edson Neite EJL. Então pessoal. Muito obrigado pela visita de hoje. Por ter assistido esse vídeo. Espero vocês aí no próximo vídeo. Deixo aqui para vocês o meu forte abraço. Valeu pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima.